Tirar uma grande nossa caixinha e assim, pá, cara, é D mais um ano. Só do D mais um. D mais 365. É. Esse dia nós estávamos no grupo, ele falando, aí eu e o Arthur, o cara, metem o D mais um. Sim, o D e o número é a quantidade de dias que tu tem que pedir antecipado o saque. Não é exatamente o dia. Pede hoje em 7 dias tu ganha. E D mais 30. Pede hoje em 30 dias. E D mais 221. Não tem. A mesma coisa. E D mais 4. O D mais um é o que rende menos, é o que tu tira mais rápido. D me... Russo. A gente mostrou pro meu filho Federico, né, Demir Russo, e ele ficou achatado. Ele tem certeza que é o Arthur. Olha aqui o titio Arthur, quando o Arthur cantava em baile. Cantando, e ele ficou feliz da vida que o Arthur cantava. Meu melhor amigo na casa do Potter era o filho dele. É. Não, o cachorro. O meu é o Pablo. Disparado. Tá gordo, Pablo. Disparado, gente. Não, agora tá mais magrinho. Ele é muito peludo, né? Ele é um cachorro peludo. É, ele tava fazendo caminhada, né, sabia? Ah, é? A gente contratou um cara pra fazer ele caminhada. Aqueles personal... Sim, aí o Pablo, agora tem uns amigos dele, tem um cachorro que ele não gosta. É? Quando eu vou largar lá, eu sei quem é um bege, ele não gosta. Porque quando não tá o bege... Aqui pega o Alegreti daqui, que raça é, é um bege. É tipo qualquer um. Ele vê o bege e ele não quer ir. E aí, já várias vezes... Eu já fiz a conta, né? Às várias vezes, não tá o bege e ele vai correndo pra turma dele. Aí dá pra ver que os cachorros conversam, que se encontram. Sim. Aí, Pablo, como é que tá? Toma aí, não sei o que. Não, toma aí, beleza. Toma aí. Eu fico muito, não sei o que, sabe? Eles se conhecem. Ontem eu comi uma costela. Uma costela. Ele teve só os ossinhos. E aí o gordo... Toma, me deu no arroz faz um mês. Não consegue comer. Aliás, os cachorros... Tu falou uma frase que é boa, que tu ouviu alguém dizer. Deve ter sido guerrinha, provavelmente. De que o cachorro, quando sai pra passear, é como se ele fosse ler jornal. Não, isso aí foi um cara de alguma agropecuária aí, que eu fui. Na época da Monelo, não, bem com o Henrique, gurizada da Monelo. Ele anda um pouquinho, ele sente um cheiro, ele pensa... Ó, o cachorro lá de cima cagou aqui. Ele se informa pelo mundo. Claro, claro. O principal, tem algum... De nós aqui, eu acho que é o Pedro. Onde o principal sentido é o olfato. É, o Pedro tem um bom olfato. Eu perdi o meu. O cachorro é isso aí. O cachorro, sim. O cachorro sabe tudo. O cachorro chega perto do cachorro e o cheiro de cú do cachorro. O cheiro de cú do outro cachorro. É assim que ele sabe. Quem é que faz isso? O milho tava com cheiro de cú humano esses dias. Ele subiu no sofá e botou a bunda. Eu falei, tio, mas o que é isso, cara? Tu tá com cheiro de bunda, né, gente? Ele me olhando assim, ó. Não dá pra aguentar. Cheiro de cú, cara. Mas o cheiro de bunda humano, ele é universal. Mas não num bulldog. Ele é o mesmo. É isso aí. A Isabel Goulart tem o mesmo cheiro da bunda do Pedro. Aí o Pedro chega um dia de incerto em casa e tá o zelador pelado na sala, cocada, com a cara do cachorro. Ah, daí era isso aí. É o tarado do cachorro, né? Tem o tarado do cachorro. Tem essas troças que chamam zofili. Não que o ser humano não goste de cheiro. Eu passo pra alguns lugares que eu sinto cheiro. Eu lembro de quando eu senti o cheiro. Mas o olfato é um dos sentidos que mais ativam a nossa memória antepassada, a nossa memória antiga, cara. É a mesma coisa que podcast. Quando eu tô escutando podcast em movimento, eu lembro, quando eu passo de novo no local, eu sei o que eu escutei naquele momento ali que eu passei pra aquele local. Cheiro teco, cheiro. Cheiro teco, cheiro. Ah, não tinha aparecido ainda pra mim. O cheiro a gente já não sente mais, né? Fica tudo obstruído. Covid? O nariz tá sempre tupindo. Não, cocaína, né? O que faz o troço. Entendi. Então a gente fica... Como é que tu conseguiu se livrar, né? Graças a Deus, né? Não, agora eu tô no outro negócio, né? Graças a Deus. Então na igreja, né? Vamos fazer o que é a coisa da peregrina. Porque os caras sempre serbados. Tu tens o quê? Tu tens o dom da fala. The gift of gab, né? Os caras falam inglês, tu sabe falar bem. Tu pode te comunicar, tu pode te falar com a mãe. The gift of quê? Exatamente. The gift of gab, entendeu? Exato, que é o dom da fala, entendeu? Que é o dom da... Então o que é que o cara faz? O cara para na frente do palco, bota o microfone na frente, começa a pregar palavras, fala Jesus Cristo. Fala, pô, tu quer conhecer meu amigo? Quer teu amigo? Jesus Cristo. Pô, quer Jesus Cristo? Meu amigo. Tu apresenta é a salvação, entendeu? É a salvação batendo na porta. O que é a salvação? Quem é? Quem tá aí? Eu falei, eu teco. O que é? Salvação batendo na porta. O negócio é muito mais enfrenético do que eu imagino, entendeu? Me dá uma acalmada, lembra? Falei com saudades desse cara aí. Falei com ele hoje. Nosso querido amigo GG. Beijo pro GG. 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 É, GG.